Denner, um jogador de futebol extremamente rápido e habilidoso, era considerado um dos mais promissores de sua geração. Tudo isso foi interrompido tragicamente no ano de 1994. Olá amigos do canal PL, hoje vamos mostrar pra vocês o que aconteceu com o carro do jogador Denner, aquele jogador famoso dos anos 90, pra quem não conhece, Denner Augusto de Souza nasceu em São Paulo no dia 2 de abril de 1971. Filho de uma família pobre, ele cresceu na Vila Ed, Zona Norte Paulistana. Sempre foi apaixonado por futebol e desde cedo era um torcedor fanático do São Paulo. Ele e seus irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo após a morte precoce de seu pai, quando Denner ainda tinha 8 anos de idade. Aos 11 anos, em 1982, entrou pela primeira vez para as categorias de base da portuguesa. No ano de 1986, teve que dar uma pausa no seu sonho de ser jogador, para ajudar a sua mãe que estava com dificuldades financeiras. Retomou a carreira esportiva em 1988, com uma breve passagem pelo São Paulo, e depois retornando para a portuguesa, onde o técnico do time o elevou de categoria de base para profissional. Ele ficou até 1991 treinando no profissional e ainda jogando nos juniores. Foi assim que levou a portuguesa ao primeiro título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1991, sendo no fim eleito o melhor jogador do campeonato. Deu de graça para Denner, vem trazendo, pode pintar um golaço. GOLAÇO! Denner, Denner, o melhor da taça São Paulo, foi para marcar o primeiro do jogo. Depois disso, Denner subiu de vez para o profissional e no mesmo ano foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Ele ficou na portuguesa até 1993 e é considerado até hoje o último grande craque a passar pelo time. Ainda em 1993, Denner foi emprestado ao Grêmio e ficou jogando lá por três meses, onde conquistou seu primeiro e único título como jogador profissional, o Campeonato Gaúcho. No começo de 1994, foi novamente emprestado, só que dessa vez para o Vasco, onde teve belas atuações e consagrou-se campeão da Taça Guanabara. Durante uma excursão do Cruz Maltino pela Argentina, deu um show em um amistoso contra o News Old Boys, que inclusive tinha como um dos jogadores o craque argentino Maradona, que fez questão de cumprimentar Denner ao fim da partida. Em 17 de abril de 1994, Denner jogou sua última partida, um empate de 1x1 com o Fluminense, válido pela quadrangular final do Campeonato Carioca. Ele foi expulso nessa partida e resolveu visitar a sua família em São Paulo. Denner foi com seu carro, um Mitsubishi Eclipse GS de cor branca, ano 1992, de placas DNR 0010. Por volta das 5h15 da madrugada, já do dia 19 de abril de 1994, ele voltava para o Rio de Janeiro, dormindo no banco do carona do seu carro, e quem dirigia o veículo era o seu amigo Otto Gomes Miranda, que acabou perdendo a direção e chocou-se contra uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube Naval Piraquê. Denner tinha viajado no domingo à noite após o jogo com o Fluminense para visitar a família que mora em São Paulo. O jogador foi ver os três filhos, o que fazia com frequência. Hoje de manhã, quando voltava para o Rio, Denner vinha dormindo no banco de carona do próprio carro. O amigo que dirigiu o carro, Otto Gomes Miranda, cochilou no volante. Denner, com o impacto da batida, teve o pescoço quebrado e morreu na hora. Otto Gomes quebrou as duas pernas e foi internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon. Na placa do carro de Denner, as consoantes e o número do jogador. Uma hora e meia depois do acidente, os amigos e companheiros de Denner começaram a chegar. O zagueiro Torres e o meio-campo Luizinho ficaram emocionados. Jogadores, dirigentes e amigos pareciam não acreditar na morte do jogador. O corpo só foi retirado do carro cinco horas depois do acidente e levado para o IML. O jogador de 23 anos era uma estrela em ascensão no time do Vasco. Meses após o acidente, um laudo pericial confirmou que Otto havia dormido ao volante, causando o acidente. Denner, que viajava dormindo no banco do carona, foi asfixiado pelo cinto de segurança e ainda bateu a cabeça no teto. Segundo a perícia, que concluiu que o carro estava em alta velocidade, a causa da morte de Denner foi uma asfixia por lesão da laringe e uma contusão no pescoço. Mas e o carro? Um carro importado relativamente exclusivo, que só provavelmente estava no Brasil graças à abertura das importações realizada em 1990. Esse Eclipse é uma geração anterior daquele que nós conhecemos no Velose Zoom, aquele Eclipse que o Brian usa, já é uma geração à frente desse, que é um pouco mais quadrado, vamos dizer assim. Inclusive eu até peguei aqui, eu tenho um pôster do Eclipse 96, olha aqui, vou pegar a imagem, ó, tá vendo? Esse é um Eclipse 96, até tá eleito aqui, é o melhor carro do Brasil, 1996, e é isso mesmo, o carro mais bonito de 1996. Esse Eclipse já é uma geração à frente do carro que o Denner tinha. Esse aqui é um modelo mais arredondado, bem bonito também, é um desse que o Brian usa no Velose Furioso Zoom. O carro após o acidente ficou guardado em um barracão no Rio de Janeiro por 25 anos, até ser encontrado e resgatado por Denner Matheus Gabino, filho do jogador. Ele, juntamente com os demais familiares, depois que reencontraram o carro, tiveram a ideia de restaurá-lo, uma maneira de trazer de volta boas lembranças do Denner, do jogador Denner, porque quando se fala do carro, ele geralmente remete a algo ruim, algo triste. Então eles tiveram a ideia de resgatar esse carro. Uma matéria foi ao ar num programa da Record no final do ano 2020, onde mostrava o carro, e lá na matéria eles falam que o carro vai ser restaurado, que já está em parceria com uma oficina mecânica. Os mecânicos, os restauradores da oficina em que o carro se encontrava naquela época, disseram na reportagem que eles estavam aguardando um veículo doador de peças, porque convenhamos, é um Mitsubishi Eclipse 92, é um carro que é difícil encontrar peças. Geralmente muita coisa vai ter que ser importada. Então eles disseram lá que eles estavam aguardando um carro doador. Mas olhem bem o carro, totalmente destruído, me parece até que o monobloco foi afetado, porque ele me parece um pouco torto, pelo menos visualmente. Não sei se está, não vi o carro pessoalmente. Mas o que nos interessa afinal, o carro foi restaurado? Já se passaram dois anos e pelo que eu apurei, o carro continua do mesmo jeito, está aguardando parceiros e um doador. Porque nós temos que ter em mente que uma restauração dessa é um procedimento bem invasivo. E até achei engraçado, porque na matéria o jornalista fala que a previsão da restauração era de 40 dias. Quem está vendo esse vídeo e mexe com o carro antigo, acha que dá para restaurar esse carro em 40 dias? Olha, teria que ser uma força tarefa muito grande, que infelizmente parece que não aconteceu. O carro parece que está do mesmo jeito guardado, aguardando um doador. O ponto é, nós temos ali envolvido um valor sentimental da família para com o carro. Você encontra um Mitsubishi Eclipse 92 hoje à venda por menos de 50 mil reais. Certamente vai se gastar muito mais para restaurar esse carro. Não seria interessante talvez fazer um tributo? Porque às vezes vai restaurar o carro e nem vai ficar tão bom quanto um original. Então muitas questões pairam no ar. Nós temos que respeitar a família e levar em conta que de fato o valor sentimental conta muito nesse caso. Eu restaurei uma Paraty que estava abatida também pelo valor sentimental, mas não estava tão danificada quanto esse Eclipse. E lógico que é um carro também, como eu já disse, difícil de encontrar peças. Eu quero saber o seu comentário. Eu vou ler aqui embaixo. Você acha que vale a pena restaurar esse carro? Você acha que eles vão conseguir? Eu faço votos que consigam realmente fazer a restauração. Mas parece que agora, já no segundo semestre de 2023, não temos nenhuma atualização a respeito do Mitsubishi Eclipse. Se tivermos alguma novidade a respeito do paradeiro da atual situação do carro, nós vamos, sem dúvida, trazer atualizações aqui sobre esse carro que pertenceu ao jogador Denner, que inclusive contava com as placas personalizadas com o nome dele, DNR. Bom, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Se essa é a nostalgia aqui no canal PL para vocês. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Igreja Obrigado.